vídeo novo aqui, tô animada, apesar de estar ainda agripada, mas tô animada a fazer vídeo, conteúdos para vocês aqui. Gente nova chegando, obrigada a todos que estão se inscrevendo, a galera que tá vindo para consultoria, tem vaga na minha consultoria, tem link aqui embaixo, tem o número do WhatsApp para atendimento e tem também o link para o nosso canal no Telegram. Seja membro, ajude o canal monetizar e compartilhe os nossos conteúdos. Gente seguinte, a gente não tem informação, acaba jogando dinheiro fora, acaba ficando pilhada, acaba ficando doida, acaba ficando nossa, eu vou morrer. Calma que nesse vídeo eu vou te explicar qual é o melhor prazo, o tempo de intervalo que você deve ter para você fazer os seus exames laboratoriais do pós ciclo, beleza? Muitas pessoas tendem a fazer exames laboratoriais logo que encerra o ciclo. Eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, principalmente para quem não sabe ciclar. Tendo alteração aí na questão física, ela tá com medo, ficou com medo, exagerou nas dosagens, teve muito efeito colateral, comprou um produto velho que não prestava. Tem gente que não sabe nem o que é ciclo. Usa por muito tempo, começa a perder o cabelo, começa a ter os efeitos colaterais corriqueiros que a gente já conhece, né? Espinha e tal. E o start, meu Deus, eu tenho que ir fazer meus exames, eu quero ver como é que tá. Quais são os exames? Tem vídeo aqui falando quais são os exames, tá? Realmente a gente faz no pós. O indivíduo que já tem uma vida ativa, ele não vai fazer exame pré-cico. No pós, quando é uma pessoa, principalmente, que tem algum tipo de problema hormonal, mas o prazo é que as pessoas erram muito. É fácil identificar uma pessoa quando ela não sabe ciclar, justamente por esse erro gigantesco. Não podem ser assim que termina o seu ciclo. Por que, Robichão? Quando você tá ciclando, é normal, vai acontecer isso. As taxas vão estar todas alteradas. Gordura no fígado, tireoide, esterol alterado, ou ruim, tá? Você vai estar com as taxas alteradas. Não tem jeito, porque você tá colocando ali um hormônio sintético pra dentro, porque as suas taxas hormonais, elas fiquem todas alteradas. Gente que é tão doido que passa o ano todinho usando, tipo, um oxandrolano de 10mg por dia, que não vai mudar em nada. E do nada, ela resolve fazer um exame, aí vê as taxas alteradas, elevadas, e fica doida, e fica surtada, e procura médico, vai fazer exame. Gente, calma. Esse prazo depende muito do que você tava usando. O ciclo correto, tem o prazo do ciclo correto. Fazer os exames após 60, 90 dias. Mesmo pra aqueles mais fortes, ainda tá no seu sangue, ainda tem resquício lá, ele não sai assim da gente. Você perde o efeito dele, o efeito estético. E tem ativos que ficam ali no seu sangue, ali na corrente sanguínea, trazendo ali malefícios. Ali seus hormônios vão ficar alterados. Se você tá ciclando, principalmente com injetáveis, que são mais fortes, não é uma regra, porque depende muito da qualidade do produto, do tempo de ciclo e da dosagem. Sim, geralmente os mais fortes são os injetáveis. Tem que dar esse prazo maior, porque se você termina seu ciclo, não fez nem TPC. A maioria das pessoas não quer fazer TPC. Jesus amado, como em pleno século XXI, uma pessoa tá se enchendo de hormônio e depois diz que mulher não precisa fazer TPC. Cara, compartilha os meus vídeos, porque, sério, juro. Se enche de efeito colateral, seu eixo hormonal ali fica todo desequilibrado. Mulheres têm algumas que passam, assim, um ano sem menstruar, seis meses sem menstruar. E ainda tem efeito do hormônio que você tomou. Se não tivesse, sua menstruação já teria voltado. É tanto que a gente faz o TPC crescer justamente pra isso. Librar o eixo hormonal pra induzir o seu corpo a voltar novamente a produzir a baixa testosterona, que você já produz, no caso da mulher, e a progesterona, fora os outros, os demais hormônios. Faz um ciclo e, na hora que termina, você quer ir lá fazer um exame, um check-up sanguíneo, um hemograma e quer que dê tudo certo. Cara, não tem lógica isso. Eu não sou médica, tá? Mas eu tenho experiência, gente. Eu uso isso aí desde que a posição de cagar agachado, que, pelo amor de Deus, se eu não soubesse disso. Tanto que vocês se atentem aos detalhes, porque ciclo não é tão fácil. Se fosse fácil, não tinha ninguém com efeito colateral, não tinha gente feia no mundo. Ninguém ia fazer isso, não precisava nem de plástica. É notório isso. Você não pode terminar um ciclo e emendar pra fazer seu hemograma. Não pode, principalmente porque vai dar alteração. Surta, colega. Espere o tempo certo, faça seu TPC, espere o seu estomonal voltar pra você ver realmente como estão as suas taxas. Faz o correto. Quando a gente segue a dietinha, quando a gente usa pelo tempo determinado, quando a gente dá as pausas, 60 dias, dependendo do que você tá usando, como eu falei antes, vai tá equilibrado. Você vai fazer, não vai dar alteração só na parte da produção da testosterona. Isso pra homem e pra mulher. esse sim é uma regra. Quem cicla nunca mais volta ao normal. A gente, depois do ciclo, a ficar com um pouco menos do que ela já fazia antes de produção de texto, né? Ver se produzir. Então, não tem jeito. E pro homem da mesma forma, hein? O homem é o que mais sofre com os efeitos colaterais. Porque um cara, depois que ele é hormonizado, nunca mais ele volta à produção normal de testosterona. Pesquisar aí, ó, em tudo que é internet, tudo que é buraco, vai ter sempre a mesma coisa. Vai tá sempre fazendo dosagens ali, baixas ali durante a semana, pra ele poder voltar a 380, 400. Gente, era esse o vídeo. Espero que vocês tenham tirado essa dúvida. Vocês não saiam por aí surtando com efeito de exame que vocês acabaram de fazer no pós ciclo, porque vai dar tudo errado. Então, espere o prazo correto. Faça o hemograma pra você ter certeza de como estão as suas taxas. E se realmente a sua testosterona ainda tiver baixa, vai ser normal. Porque depois que a gente toma a minha fé pra voltar, é pior ainda do que tava antes. Era esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Tem vaga na minha consultoria. Tem telefone de WhatsApp pra vocês entrarem em contato. Não esquece de deixar o like e compartilhar os conteúdos. Um beijo!